Quatro semanas usando duratestons. Se eu parar, será que preciso fazer TPC? Em primeiro lugar, pra que você vai começar a tomar um negócio e em quatro semanas você vai parar? Puta que pariu! Me deu até sono. Eu fico com sono de responder essas coisas idiotas. Você vai começar pra tomar quatro semanas e parar seu animal? Não tem que parar porra nenhuma. Entende isso. Usou, seja lá o que for. Parou, faz o caralho de um isão e de sangue. Testosterona total, testosterona livre, estradiol, prolactina, lipidograma, hepatograma e hemograma completo. Tá tudo alinhado? Tá tudo legal? Não precisa de TPC. Tá fora do eixo? Você vai precisar de TPC. TPC. TPC.